Bar do Rock Episódio Edgar Departamento de Polícia de Las Brujas Ah que merda Tô com essa porra desse pigarro Vamos lá gostosão Vai dar tudo certo hoje Que tiro de merda Entra lá e arrasa Meu Deus do céu Edgar Eu não sei nenhum o que eu falo pra você porra Tá tudo errado Tudo errado porra Como é que você me mete O caba no porta-malas Edgar Você é um funcionário público Você não pode fazer esse tipo de merda Acaba Tá ficando doido porra Pra completar você ainda Atropelou o cara porra Eu não sei o que vou fazer com você Não sei rapaz Não dá pra ficar desse jeito Tá 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 bom Tá bom Eu já embalei o presunto E deixei lá com a galera do IML Ok Eu só coloquei no porta-malas Porque Bom Vocês iam levar umas duas horas porra E eu tenho sorvete no meu porta-malas Merda De qualquer forma Eu fiz o trabalho Então vai me pagando Ok O cara tava passando Na frente do mercadinho E eu tava de carro Eu ia fazer o que? Atirar nele Na frente de todo mundo? Escuta doutor Eu perdi o velório De um amigo E eu não tô nada feliz com isso Então Se me permite Se puder desenrolar com a grana Eu Quero ir pra casa tomar um banho Esse sangue Não é meu